Angra, o leal cidade, memória dos meus encantos. Esta aqui é a noite de São João, em que vão desfilar 26 marchas aqui pela Rua da Sena, não é, Nélia? Exatamente. Muito boa noite, Nuno. Muito boa noite. Boa noite a todos os espectadores que acompanham a emissão da Viteca Azores TV. É realmente para nós uma enorme satisfação estarmos novamente juntos para levar até vós as imagens e os sons das Sãs Joaninas 2015. Nesta noite que vai ser longa, a noite de São João, gostaríamos aqui de mandar um enorme beijo a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de estar connosco em Angra, que estão longe, mas que através da Viteca vão matar saudades, não só de nós, não é verdade? É verdade, já não estávamos há um ano. Ora bem, mas como também de tudo aquilo que compõe uma noite de São João como deve ser. E gostaria também de saudar alguns grupos profissionais que nestes dias têm que trabalhar na mesma e através da Viteca também poderão estar na companhia da festa a acompanhar as marchas e a primeira a desfilar já conseguimos sentir os primeiros acordes, não é, Nuno? Estou ouvindo-os muito bem aqui, devem estar ali no alto das covas. A primeira marcha, então, é a marcha oficial das Sãs Joaninas, é acompanhada pela Filarmónica de São José dos Estados Unidos da América. Quem é o autor da letra, Nélia? O autor da letra é o Vitor Ruidores e tem como figurantes 56 adultos e duas crianças. O autor da música é Antero Ávila. E o guarda-roupa está a cargo do já conhecido, não é, nestas andanças, Walter Pérez. A execução do guarda-roupa esteve a cargo de Irene Martins. A coreografia também ficou a cargo de Walter Pérez, ele que é muito conhecido nestas andanças. Nós temos aqui uma rua da Sé bem composta, cheia de pessoas, as varandas com as portas abertas, com as mantas colocadas nas varandas também. Sim, sim. Toda uma moldura humana de excelência. Estão aqui pessoas, eu arriscaria mesmo até dizer, de vários pontos do arquipélago e do país. E desejamos, acima de tudo, que seja uma noite de animação, de alegria, de confraternização, que é para isso que também nós cá estamos. É verdade. Não é? Pois, com certeza. O ano passado já foi animado como foi, imagina isto. Sim, nós próprios também aqui já estivemos a pensar em fazer a nossa própria marcha. Também temos direito. E então, se calhar para o ano, é vermos aí a desfilar os nossos câmaras, não é verdade, as suas câmaras às costas. E nós com umas roupitas que vamos arranjar muito coloridas, não é verdade? Acho que sim. Aqui fica em primeira mão. Para o ano, nós fazemos a nossa própria marcha. E agora, vamos à marcha. Como disse há pouco, a marcha oficial das Sãs Baninas 2015, Angra, memória dos meus encantos. A marcha vai passar e ainda não ouvi bem, mas parece-me que é linda. A marcha oficial das Sãs Baninas 2015, Angra, memória dos meus encantos. A marcha oficial dos meus encantos. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E nós continuamos em direto de Angra do Uruísmo. Eu ia-lhe pedir só um pequeno favor, deixe-se de estar nessa varanda, que a varanda da Vitec é a melhor, a que pode dar a melhor perspectiva de todas as festas chasvaninas de 2020. Eu tenho aqui uma senhora que é a vice-presidente da Filarmónica que acabamos de ver, a Filarmónica de São José dos Estados Unidos da América. Como é que se chama já? Mariana Flores. E há quantos anos está nos Estados Unidos? Desde 73. Vai sair então do alto das palmas, a marcha de 2, ponto da minha vida. E o que é que se sente ao ver toda esta festa desfilar a Filarmónica? A Filarmónica, creio, a gente vai acompanhar a letra de Paulo Coutinho. Sinto-lhe que eras orgulhosa de estar aqui a participar junto com a nossa banda, com um grande grupo de jovens que nunca conheciam este lugar, nunca vieram aos Estados Unidos, nem só portugueses, como também estrangeiros. Vais parte da fundação da Filarmónica? Da fundação não, mas já participo nesta banda desde 1995. E como é que é dirigir aqueles homens todos, aquelas músicas todos? Pronto, e foi presidente três anos e agora é gerida por um senhor que não é português, é de origem mexicana, nascido nos Estados Unidos, que está desempenhando um excelente trabalho. É fácil, é trabalhoso, todos nós temos o nosso trabalho e isto é um trabalho voluntário. Eu gostaria de perguntar aqui à nossa convidada, que ao ver a Filarmónica desfilar, tive a noção de que realmente existem elementos muito jovens, muitos deles já serão elementos nascidos, claro, nos Estados Unidos da América, mas que os pais têm o cuidado de lhes passar as nossas tradições e a noção do que são as festas da nossa terra. Alguns deles, de certo, será a primeira vez que vêm aqui à Terceira, ter contato real com a terra onde nasceram os seus pais, os seus antepassados. Falando com eles, e quando vocês estavam a preparar esta viagem, qual era a reação que eles demonstravam em relação, precisamente, a esta vida à Ilha Terceira e à Ancora do Heroísmo? Pronto, eles não tinham a mais pequena ideia do que ia ser, mas sentem-se extremamente contentes, eles estão radiantes de votarem a participar neste evento. Eu diria, talvez, 80% nunca vieram aqui aos Açores e quase todos nascidos nos Estados Unidos. E depois têm esta responsabilidade, que é vir acompanhar a marcha oficial, não é verdade? Sim. Isto vai ser uma experiência que vai ficar na memória de todos para sempre. Obrigada. E quero mandar algum beijinho para alguém em especial que nos possa estar a ver em direto nos Estados Unidos, porque nós estamos em simultâneo com a Rádio e a Televisão da Artísia, estamos a transmitir para o nosso site, asovcv.com, e para o nosso meu canal, 124432. Nós estamos em direto, esteja à vontade, quero mandar algum cumprimento a alguém em especial. Pronto, e queria mandar um grande abraço a todos os músicos que não puderam vir nesta digressão connosco, e diretores também, e em geral a toda a comunidade portuguesa que nos tem apoiado. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. 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 Obrigada.